Oi gente, tudo bom com vocês? Muito prazer, meu nome é Vitória e sejam mais bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui do canal, tá bom? O meu canal secundário. Lembrando que eu tenho um canal também principal, onde eu gravo vários tipos de reacts, porém aqui vai ser mais focado só nos conteúdos geeks, ok? Então não se esqueça de deixar seu like e também não se esqueça de se inscrever, porque a sua inscrição vai ajudar bastante, tá bom? Logo nesse comecinho que a gente tá seguindo, tá? E aqui, como eu falei, vai ser mais voltados pra conteúdos geeks também, eu vou continuar reagindo lá também, conteúdos geeks, porém aqui vai ser mais focado pra isso, tá? Então tô dando esse aviso pra vocês saberem, tá bom? Então já deixa o seu like e se inscreve aqui. E outros tipos de canais também, que lá eu não tinha tanta oportunidade de estar reagindo. A gente vai reagir hoje à vontade do fogo. Ai, Naruto clássico, tá bom? Do bazar. Gente, olha meu Naruto, eu ia querer mostrar ele pra vocês. Olha, não dá pra mostrar muito. Ah, não dá pra mostrar muito que tá azul. Mas, muito bonitinho, né? Eu também tenho o Sasuke e o Itachi. Gente, eu tenho tanto a vocês desse piquinho, onde eu continuo a coisa bonitinha. Gente, eu amo o Naruto. O Naruto é o meu personagem favorito. Foi o meu primeiro anime que eu assisti, então imagina como eu tenho tanto apego por ele, né? É, acompanhei Boruto, porém eu parei um pouquinho no arco, antes do arco Kurama e tal. Então eu não quis assistir porque eu fiquei muito mal com tudo. Enfim, não continuo a prosseguir. Pretendo, algum dia talvez. Mas aqui vai ser o do clássico, então eu tô bem ansiosa. Vamos matar saudades? Bora. Então, lembrando que o vídeo original vai estar aqui na descrição. Mas, tá vendo? A tudo, o Discord, a roxinha onde eu faço live vai estar lá, aqui na descrição também. Então, se você mais enrola, play. Sempre procurei descobrir o porquê todos me olham assim. Oh, meu Deus. Mas eu nunca entendi. Reprovado na academia é ninja. Sem desistir, aposto minha vida. Que vou ser o maior, eu caguei no fim. Consegui. E todos vão olhar pra mim. Só que dessa vez conclui. Olha aí. Ser um ninja tão forte, todos iriam me respeitar. Mas eu descobri toda a verdade. O demônio raposa que destruiu Konoha reside em mim. É por isso que todos me olham assim. Hiroka sensei também nunca acreditam em mim. Mas não, ele me ensinou. Que essa dor nuvem, nosso homem, deu força. Ele me mostrou o que eu sou. Naruto, Zuma, que é da aldeia da folha. Eu sou pequeno pra queimaduro vocês. Mas mesmo que entenda que eu não te perdoei. Vou te vir idiota, vou devolver multiplicado por mil. Não encorre suas mãos sujas no meu sensei. A vontade do fogo me arrevei em mim. O medo não pode ser maior do que a minha. O tate de vencer. O que eu senti entender. Deixa mais contraer atrás da minha palavra. Pois esse é o meu jeito ninja. Fez uma promessa de dizer que foi ser que eu tinha. Naruto, Zuma, que... Olha a segunda voz aí. E a boca do rio. Tá certo. Tá certo. Se não paro de tremer. Se não arrisco minha vida. Porque eu sou diferente. Se eu me esforcei tanto. Tanto daqui pra frente. Realizarei meu sonho. Não sou mulher que me trouxe. Soube essa fé e dar fazer esse juramento. Nunca mais fraquejarei de novo. Sabem que... O Recep chegar no final. Então esse é o nível de Ujoni. Não desisto, mas vejo que afinal. Vem seu rock oente fez isso pra mim. Se não tem por que você fez isso. Me proteger com sua vida Morre em batalha significa morrer no final como um ninja Que apareça, acaba com sua... Uau! Tenta fluir, já quero dar uma calma Não importa as consequências, eu vou queira socar Não importa o que ele pensa e descer Não amar, não eles aves de unir Poderoso o poder de abalha O que aconteceu aqui, Sasuke e você nem se parece Com você, por que você está sendo um esforço Não está ferido, tá? Moleque medão Gente, o ninja é meu segundo favorito Eu vou, e se eu conseguir pra você será fácil Porque diferente de mim você não é fracassado Somos tão iguais, cara Mas diferente de mim você não tem por que lutar Saiba ser motivo que você não vai me derrotar Eu tenho ele também, ó Por eles eu faço de tudo Já chega Kuchiyose no Jutsu É insuportável, não é? A sensação de estar sozinha É isso Não tem fogo, cara Eu tô com a minha vontade de vencer Eu cansei de entender Eu já mais vontade e atrás da minha palavra Vou descer o meu jeito ninja Fiz uma promessa de dizer que foi sem canje Naruto, Zumaaki Será o Hokage Que perfeito! Deixa a ponta do mundo Enche um dedo Quero colar as áreas idiotas Meu coração foi atingido Tudo tá escurecendo Olha essa interpretação Não se esqueça da promessa Eu disse que eu ia vencer Aconteça o que aconteceu Até eu me tornar Hokage Eu não vou morrer Caraca Vamos ao resgate de Sasuke E ele saiu da vila É música de mais poder Não vê Shikamaru Shodin e Jikibai E eu agora iremos atrás de você E não entende a gente Qual a razão do traje Você é a renda foge Você diz que somos amigos Como você perguntar por que eu faço tudo isso É como você diz É porque eu sou o seu amigo Eu não vou entender Eu não vou falar de novo Vou te levar pra casa Nem que eu quebre todos os ossos do seu corpo Mas é igual Eu não podia te ver Eu seria um Hokage Sim Se não posso salvar meu amigo da escuridão Pra cumprir nossa promessa Vou treinar querocene Volto em dois anos então Está desistindo Tentar viver em mim O medo não pode ser maior do que a mim Vontade de vencer Tô canso em te entender Ai meu Deus Ah mano perfeito Perfeito Cara eu Creio que Deixa eu voltar aqui É Eu fiquei um pouco emocionada tá Na questão mas Porque Naruto ensina muitas coisas Gente quem já assistiu sabe Muita gente não gosta de Naruto Justamente porque Ah é porque Sei lá É É isso Ele conversa muito No luto Tem uns pontos De quem gosta Tem pontos de quem não gosta Cara eu simplesmente Como foi meu primeiro anime Eu fiquei super apegada Então tipo Naruto então Me ensinou muita coisa Eu sempre tinha uma questão assim Cara as vezes Ah quando era mais uma né Ah Ah sei lá eu Ah eu não vou fazer isso não Aí eu ficava assim Será que Naruto faria isso? Eu tinha essas neuroses Aí eu descobri mais tarde que depois Outras pessoas também tinham né Que assistiram Naruto Será que o Naruto vai ficar feliz Se eu fizer isso? Só comentando aqui mesmo Que eu tinha dessas E Gente Naruto ensina muitas lições Assim como todos os animes Cara ensina muitas lições Qualquer anime que você for assistir Você vai aprender lições com ele De alguma forma ou outra Você vai aprender alguma coisa Entendeu? E Naruto como foi meu primeiro anime Cara eu não esperava que fosse assim Eu vim conhecer Naruto no SBT tá? Porque eu vi algumas partes Eu não conseguia assistir Quando eu assisti algumas partes no SBT Eram partes que tava no exame Chunin ali Lá no comecinho sabe? Do Rock Lee contra o Gara Da Hinata contra o Neiji Tava lá aquela coisa E eu não conseguia assistir Aí eu me interessei muito Aí uma vez eu tava trabalhando Falei Caramba mano não deu nada pra fazer Vou assistir Vou ver se é bom Será que é bom? Comecei a assistir e viciei Assisti, assisti, assisti Aí fui indo até que eu fiquei viciada E aí entrei e comecei a assistir outros animes Enfim Foi meu primeiro Naruto me ensinou muita coisa Então já assisti uma vez Já reassisti pela segunda vez Cara E aqui me deu muita saudades Eu amei como a forma como o Bazar Contou a história do começo certinho E foi criando a trilogia até o final Até o final Que ele sai pra treinar E retornava em dois anos Cara E quando ele retorna Ele e a Sakura também treinou Pra pegar os guizos do Kakashi Né? Quando eles conseguem O Kakashi ficar surpreendido Como eles evoluíram e mudaram Ali de lá Começa e acontece Tipo muitas coisas Então cara Ficou surreal Parabéns A segunda voz então Ficou perfeita Acho que foi o equilíbrio Que ele trouxe Ao mesmo tempo O de raiva Em algumas partes Como Naruto fica com raiva Que tipo ele não desiste Outras partes mais triste Pelo lado que ele passa Então esse equilíbrio Ficou perfeito A edição ficou nota 10 Cara parabéns Acho que foi por isso mais Que eu me emocionei Porque o som ficou incrivelmente perfeito Então espero que vocês tenham gostado Tamo junto Lembrando que o vídeo original Vai estar aqui na descrição Então não deixe de mostrar Seu apoio lá no canal principal Né? Original também E também lembrando Que eu tenho um canal principal Então se você gosta Se você quiser continuar acompanhando Deixa o like Se inscreve aqui E no canal principal também Que vai estar tudo aqui na descrição Fechou? Até a próxima Tamo junto Meu Instagram Tá aqui ó Pra quem fica me perguntando Lá sobre Se eu tenho um insta ou não Tá aqui Aqui Sei lá Tá aqui 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 Tchau Tchau